Bem-vindos ao mais artisticamente divertido canal do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre o que é site-specific. Esse tema aí gringo, todo chique do mundo da arte que a gente pode encontrar algumas vezes, tanto em leituras quanto visitando exposições. E a gente pode aí se perguntar o que é este negócio. Então, site-specific é literalmente um tipo de obra feita especificamente para aquele lugar. Site em inglês pode significar, então, lugar, local. Em português, em Portugal, inclusive, se tiver alguém de Portugal aqui assistindo, vocês vão me confirmar que muitas vezes fala-se de um sítio, quando se vai falar de um local. Então, esse sítio é muito interessante, esse local é muito interessante. No Brasil aqui é um pouco esquisito para a gente. Sítio a gente remete àquele local que tem plantações e galinhas, mas em português de Portugal também pode ser lugar. Tem a ver aí com essa palavra em inglês. Então, site-specific nada mais é do que esse tipo de obra de arte que é feita especificamente para um local. Não só de maneira a caber bem naquele espaço, a funcionar bem espacialmente ali, quanto muitas vezes essas obras têm temas ligados àquele espaço. Então, algumas dessas obras pedem um pouco o seu sentido, se forem tiradas dali e levadas para outro local. E a gente já falou um pouco aqui sobre land art no canal. Então, land art, essas obras de arte que transformam aí a paisagem, que muitas vezes são feitas, inclusive, com elementos da natureza, é um tipo, por exemplo, de obra site-specific. Muitas vezes, na maior parte das vezes, na verdade, esse tipo de obra, se você tira ali daquela paisagem, ela pede um pouco o sentido. Não que não possa nunca ser feito, né? Às vezes por um motivo X precisa ser feito, mas normalmente pede-se um pouco o sentido. Então, site-specific é um tipo de obra de arte que é feita especificamente, pensando no local que ela vai ser colocada. E pode ser os mais diversos tipos de obra, pode ser uma escultura, pode ser uma pintura, pode ser uma instalação, pode ser uma videoaula de que vai ser projetada. Então, os mais diversos tipos de obra podem ser aí site-specific. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outras coisas que vocês não entendem no mundo da arte, que vocês gostariam de saber o que é, deixem aí nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima.